O Guina é um tipo de personagem que apareceu no cenário gospel para encantar os fiéis com seu impactante testemunho, pela tamanha atrocidades que o indivíduo é capaz de realizar. Mas esse Guina só engana evangélicos desinformados que caem fácil em mentiras e conversa mole. No meio religioso, Guina é aclamado como um instrumento de Deus para revelar os mistérios que envolvem o cenário do rap no Brasil. Que além de grandes consumos de drogas nos shows, armamentos e a criminalidade, diz ser fatos correntes que a atuação de Satanás predomina com êxito. Mas o testemunho do Guina, que está repleto de contradições, merece nosso crédito. E para as pessoas que curtem rap, seria o Guina uma referência como músico? Rapaz do Senhor, eu sou o Guina, rapper de São Paulo. Ou este não passa de mais um que surge entre muitos, simplesmente para ganhar fama, aproveitando da boa fé do povo e fazendo essa malandragem. O testemunho do Guina está cheio de relatos absurdos. E sendo assim, separamos cinco dados isolados para fazermos nossa opinião sobre cada um. Só lembrando que esses dados, é aqueles que não entram em confronto com outras coisas que lhe diz. São dados absurdos. Se repararmos quando ele diz isso, Para disfarçar, ele vira e dá uma mexida no nariz. Isso é típico comportamento de pessoa que fala estando provavelmente contando uma mentira. É simplesmente uma forma de tentar se acostumar com o ambiente. Ou seja, uma tentativa de impressionar. E ele dá essa disfarçada. Nós somos em dezesseis irmãos na minha casa. Só dezesseis. Outro irmão se fossem ter. Outro irmão se assaltante de banco. Pai e mãe morreros. A minha mãe descobriu que meu pai tinha outra mulher. Minha mãe não tinha na cabeça dela. Se matou. Se matou da minha frente. E eu judei que eu queria ser marginal. Eu judei que eu ia ser marginal. Ele falou que são entre dezesseis irmãos no total. E sua mãe já era macumbeira. Então o fato de seus dezesseis irmãos já estarem numa vida no caminho decadente. Isso não foi motivo para ele se tornar um criminoso. Isto é, já tem sete irmãos bandidos. Mas somente quando sua mãe se mata. Aí ele vai se tornar um marginal. Eu tenho atestado de óbito aqui do meu irmão. Eu morri. Fiquei todo o dia a noite dele de uma geladeira. Completamente rasgado. E tenho meu peito aqui aberto com autópsia. Só que eu vou mostrar depois. Ele diz ter atestado de óbito. Pegando o suposto documento. E sai exibindo para o pessoal da igreja. Mas exibindo do jeito que ele quer. Sem ao menos dar tempo das pessoas analisarem direito. E mesmo que se alguém analisar, não vai ter discernimento. Pois a maioria não tem conhecimento de nada. E quem garante que é um documento autêntico? Ou um documento forjado? Isso é mais uma tentativa de impressionar. Sendo uma tentativa de mostrar o documento. Como uma forma de amenizar a culpa que está recaindo sobre ele. Porque ele está contando um testemunho mentiroso. De algo absurdo que aconteceu. Mas tem provas. E chega a passear entre os fiéis. E exibe a suposta prova ao alto. Longe dos olhos das pessoas. Como se fosse valer alguma coisa. Ou seja. Ele não deixa a pessoa ver a prova corretamente nas mãos. E isso é uma forma de impressionar os fiéis. Mas no mínimo. Esta é uma atitude estranha. Eu tirei o rio. Pulão. Baixo. Estômago. Tirei fora. Tenho papai aqui comprovado por vocês. E hoje eu recebi o cinto pulão. E veja o exagero dele. Porque a intenção dele é a todo momento impressionar. Enquanto você não presta atenção na falta de detalhes. Nas coisas que ele está passando para os fiéis. Para mim escrever música eu tive que executar alguém. O diabo usou da minha vida de paz. Tenho o cunhado que ademos bem. E exibido o meu próprio cunhado. Só para fazer música. Geralmente a finalidade do crime é vingar alguma coisa. Ou suprir um prazer psicótico. Mas música? Quem vai matar só para fazer música? Ainda mais música rap que mexe com sentimentos. Sendo uma forma de expressar e aliviar a tensão. Na cabeça desse sujeito. Matava, enchia consciência o espírito de mais sujeira. Simplesmente para escrever música. Portanto, essa é uma tentativa de disfarçar a redundância das palavras dele. E percebemos que ele se diz convertido. Mas não aparenta nenhum sentimento. Porque em nenhum momento ele muda de feição. Já sabemos que esse Guina inventou toda essa história de ex-racionais. simplesmente para ser convidado para ir nas igrejas para palestrar. E é claro, o seu show de stand-up é cobrado um cachê. Que inclui hospedagem e viagem. Ele é um bom sujeito que descobriu uma forma de viver às custas dos fiéis da igreja. E aqui, vemos um tremendo vigarista atrás do púlpito. De boné, correntes e brincos. Ou seja, ele é um novo tipo de personagem no cenário religioso. Já que Deus não está preocupado com sua roupa. Mas com seu coração. Será que Deus compactua com mentiras? Eu tinha uma mania muito feia. De matar a pessoa e arrancar a cabeça fora. Eu matei uma outra que eu tinha e arranquei a cabeça dela. Mas, escutar um testemunho tão impactante como esse do Guina. É entender o quanto o ser humano é capaz de criar algo fantástico. Para enganar pessoas desinformadas. Ou aquelas que caem fácil em mentiras proferidas por xalatões. Porque a ênfase dos dias de hoje não é mais usar o santo nome de Deus como resultado de uma conversão. E sim, usar a fama de pessoas importantes para poder ganhar atenção em seu discurso. E levar as pessoas ao delírio com suas falácias. Eu achava que o homem, o homem tinha que ter fama. Sair na capa do CD. Você pega a capa do CD do Racionais Elicis. Antes você me via com a arca de carinho idoso na mão. Esse testemunho do Guina traz fatos super exagerados. O que nos leva a concluir que não passa de mentiras. Isso mesmo. É muito provável que ele foi apenas um ex-dependente químico. Que se converteu a religião evangélica e teve a oportunidade de relatar seu testemunho de mudança de vida. Mas, que ao invés de contar seu testemunho real. Ele apenas inventou essa história de ex-racionais, traficante, etc. Para proporcionar o seu pastorado. E lógico que ganhou o aplauso dos fiéis. Pois se trata de um testemunho fantástico e impactante.